Nossa, até que enfim meus amigos, consegui acertar aqui, vocês sabem, eu estou improvisando alguns vídeos, que é necessidade, não é? E o tempo está correndo, não estou conseguindo conciliar os tempos, está difícil. Tudo bem? Como está? Então meus amigos, aqui não é o capo de tuticape que está falando, mas é uma pessoa que não precisa desses louros aí para poder conquistar essas coisas, não é? Não preciso ser o cara reconhecido como tal para poder me autoafirmar. E nessa série que eu estou fazendo de desmascarar alguns falsos defensores da liberdade, alguns falsos direitistas e alguns falsos cristãos, eu escolhi desmascarar um falso profeta hoje, que eu defendi, infelizmente fui enganado por esse canalha, por esse desonesto, não é? Em Brasília, o tal candidato do Kit Macho. Pois bem, o cara adora sair processando todo mundo, metendo processo em todo mundo, né? Mas acho que as pessoas precisam saber a verdade sobre esse sujeito, né? Eu me encantei com o projeto dele, porque o projeto dele não é uma questão homofóbica, né? Porque isso também já cai para outra falácia, né? Da direita extremista. Mas eu me encantei porque é o seguinte, tem um tal psicopata maior ainda, que se chama Jeanus Willis, esse sujeito aí, juntamente com uma tal Érica Cocay lá de Brasília, estão querendo aprovar um projeto para que teu filho né? Seja mutilado pelo Estado, sem o teu consentimento. Veja, eles estão passando muito além da pedofilia em si, porque na minha opinião, sexualização precoce de crianças, você ensinar a sexualidade para uma criança, você está quebrando a ingenuidade daquela criança. E criança, inclusive como o código penal prevê, é abaixo dos 13 anos, menor de 13 anos. Então como é que eles ousam? Como é que eles ousam? Essa macumbeira aí de Brasília, que adora fazer macuma contra seus alvos, como é que eles ousam? Como é que eles ousam castrar seu filho? Pegam os conselhos de psicologia que já estão completamente aparelhados, se você tenta ajudar o homossexual a sair daquela parte comportamental, porque não é genético, isso está provado, não é genético, é comportamental. E de repente, né, é... querem forçar o comportamento, falando assim, aquele sujeito lá tem um... ele é gay. Estão fazendo aquilo na Suécia que estão fazendo lá, né? Começa a perguntar o que te excita, né? E vão lá, meu amigo, aí cita um dedinho lá, um... né, um... um piruzinho lá, entendeu? Vai lá e castra ele. Não, é você na ação com gênero errado. Nós vamos te ajudar. Vão lá e castram. Aí o que acontece? Como é que um cara desse que... é... defende, né, esse lobby gayzista, ele também acaba promovendo, né, insidiosamente contra seu próprio movimento o ensino do Islã aqui no Brasil. Por quê? Porque eu suponho, não só suponho, como a gente já está preparando algumas coisinhas que é financiado pelo Islã, né? Mas sim, pra o quê? Pra poder implodir e destruir a sociedade judaico-cristã. O foco deles é esse, fazer com que não tenha uma taxa de natalidade muito pequena aqui no Brasil, no Ocidente em geral como um todo, Europa, Brasil, Américas. Pra quê? Pra que nasçam bastante islâmicos e que no futuro quem vai das regras aqui são os islâmicos, né? Porque eles é que farão as leis. Enquanto eles estão se procriando feito... Nossa, estão se procriando muito e construindo mesquita pra tudo quanto é lado em lugares onde não tem demanda. Então, veja só. Mas foi por esse motivo que eu acabei defendendo esse canalha, esse hipócrita que se disse que é o candidato do Kit Macho. De verdade, pelo projeto dele, não por ele, porque depois ele acabou se mostrando uma pessoa completamente diferente daquilo que... Já nos primeiros dias, daquilo que eu tinha visualizado, daquilo que eu tinha conversado por telefone, por e-mail. Inclusive, ele conversou com a minha própria mulher. Acho que a amizade dele foi pouquinho, sabe? Ele tentou colorir com ela, mas ela não... sabe? Não... Enfim, ele confiou no cara porque... Estava defendendo um projeto que eu acreditei e tudo mais. Mas enfim, vamos falar sobre ele. Fui pra defender esse projeto, defendi até o fim. Lutei até o fim. Enquanto meu outro amigo jornalista que eu acabei levando pra lá, Roberto Barricchelli, pulou fora, não ficou 15 dias lá. Por quê? Porque viu quem que era o cara e... Cara, esse cara não é um defensor da liberdade. Esse cara aí é um... É um... Sinceramente, meu amigo, é um aproveitador, oportunista, né? Eu tinha que ouvir esse candidato do Kit Macho falando mal dele. Pô, o cara tá desestimulado, pô. Não recebeu nada, assim como eu também não recebi nada. Né? Eu fui fazer um trabalho voluntário e tava ciente disso. Só que o sujeito lá, né? Ele simplesmente tava desestimulado, pô. O cara não dava nem comida pra gente. A gente ficava na casa dele, tudo bem. Na casa do pai dele, que não é nem dele, né? Diga-se de passagem. E o cara simplesmente, não, eu sou o cara e eu sou o fodão e arrogante, hiperpotente, pernóstico, atacava o irmão dele, atacava o pai dele, né? Fazia até... Assim, era uma pessoa muito, sabe, dominadora da mulher dele. Dava até medo. Brigava até na frente da gente no carro lá e ele mandava ela calar a boca, né? Uma pessoa misógina e ela toda passiva, toda quietinha, né? Dá até pena da mulher, mano. Dá até pena, porque... Tá, a mulher tem que ser submissa. Sim, tem que ser submissa. Porque o marido é a cabeça da mulher. Pô, mas... De uma forma amorosa, sabe? Aí vinha com aquela falsidade e amorzinho e tal, e beijinho. Mas era uma pessoa extremamente grotesca, bruta, entendeu? Com a mulher dele. Maltratava a mulher dele. Falava, gritando com a mulher dele, às vezes, e queria impor as forças, né? Eu não duvido que o cara não tenha dado um escola-brinco nela, não. Mas, assim, não que eu tenha visto, mas era uma coisa, assim, muito, sabe, no limiar ali, né? Ela tentava opinar e ele não, né? Já tentava impor. Mesmo que ele estivesse errado, ela falava que tinha que provar, né? E tinha que baixar a bola pra ele. Mas, então, assim, o cara já começa tudo errado, né? Depende do papai e da mamãe pra poder sobreviver. Aí o que acontece? O irmão dele já teve uma cisão muito grande, não defendeu ele. Tem um irmão dele que defende, que tá lá junto, mas teve um que não defendeu. Não defendeu ele mesmo e, sabe, eles brigaram. Brigaram pesadamente, né? O cara atacou, xingou de Jezabel, a própria cunhada, que é pastora. Sabe, eu, apesar de eu discordar de que a mulher tenha que pregar, mas hoje até as rochas, até as pedras estão clamando, né? Então, acho que eu não precisava partir pra desunião. Porque onde há contendas, onde há o Espírito, não há o Espírito de Deus, né? E eu tô falando isso aqui pra denunciar, pra que pessoas não sejam enganadas. Eu não quero gerar contenda com esse vídeo, né? Não quero. Eu quero simplesmente mostrar pras pessoas a verdade, né? Pra que você não seja enganado, porque tem muitas pessoas honestas sendo enganadas. O meu amigo lá, José de Oliveira, um grande abraço pra você. Nós conhecemos você lá, vendendo redes, né? E gravei um vídeo pra você, pro Movimento Capitalista. Foi um dos grandes presentes que eu conhecia em Brasília. Presente de amizade, assim como Adolfo Saxida, né? O próprio Adriano Paranaíba, né? Infelizmente, acabou sendo enganado aí pela Belay lá, pela Campanholo lá. E acabou, enfim, se afastando dos contatos e tal. Mas eu perdoo. Eu sou sentimental nessa parte de contato, sabe? É por isso que tem pessoas que hoje me seguem. De muitos anos. Como o próprio Toniele, né, Toniele? Me acompanhava desde os tempos em Orkut. Você é a maior testemunha viva de que eu sou o Nessaham, Rita. Você mesmo, inclusive, me identificou, Emerson. Pô, cara, eu tô nessa rã, velho. Pô, assuma esse logo, né? Foi aquele... Tu tá lembrado, Toniele. Tu falou isso pra mim. E aquela palavra foi... Assim, a que me fez decidir em me revelar como o Nessaham. Porque tem muita gente deturpando o meu trabalho. Como o próprio Satra. O cara deturpou o meu trabalho. Com esse negócio de kit macho. Entendeu? Não era aquele propósito. É claro. O propósito é você tornar as crianças... A construir uma identidade masculina. Porque como o próprio Padre Paulo Ricardo fala. Não sou católico, mas adoro o trabalho que ele faz. No sentido assim, por exemplo, o vídeo número 33, do Padre Paulo Ricardo. É fantástico. É fantástico aquele vídeo. Porque ele incita o homem a construir a sua masculinidade. Que o homem, como todo ser humano, é uma figura que ele precisa ser moldada. Muito mais do que a mulher. Porque até essa passividade é inerente ao ser humano. Então você precisa construir a sua masculinidade. E não tem ninguém do meio evangélico que faça. Evangelho, seja lá o que for. Que faça um trabalho como o Padre Paulo Ricardo. Que enfrenta toda a cúria da CNBB. E os caras são comunistas até medula. E está aparelhada a igreja católica. Está aparelhadíssima pelos comunistas. Não sou por uma questão teológica, filosófica. Não sou católico. Mas eu respeito muito o trabalho de muitos católicos. Que estão fazendo coisas que esses evangélicos não estão fazendo. Não estão nem imaginando fazer. Talvez por ignorância. Mas outros estão fazendo um trabalho assim como desonestidade intelectual. E estão conduzindo ovelhas como gado para o abatedouro. E é o caso desse cara do Kit Macho. Então eu quero falar para vocês o seguinte. Um sujeito que defende pena de morte em qualquer sentido. Não, isso é pena de morte. Defende um estado inchado. E aí grava um vídeo lá com um hangout com o Saxida falando baboseira. O cara devendo estar no estado inchado, meus amigos. É terrível o que ele está fazendo. Entendeu? Aí de repente, pô, eu trabalhei com o cara de graça, voluntário. Eu deveria ter ido trabalhar para a Dani Chiveri. Pô, um beijo, Dani Chiveri. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Eu admiro muito o teu trabalho. Com todo o respeito. Aí falam que eu sou misógino. Esses caras são doentes mesmo. Eu admiro mulher honrada. Mulher honesta. Mulher guerreira, independente. Mas no bom sentido. Sem ser aquelas independentonas que querem meter uma cinta de titânio e te passar o negócio lá. Isso não é comigo não, meus brother. Bom, vamos falar o seguinte. A capivara é o seguinte. O sujeito lá de Brasília, ele é um enganador. Um embusteiro. Esperou. Insidiosamente pegou meu celular. Estava passando um problema conjugal. Problema de... Estava terrível. Estava terrível. Eu assumo. Tive conversa com algumas mulheres. Eu estava algum tempo sem manter relações. Tinha muitas brigas que estavam me saturando. E acabei conversando com algumas outras mulheres. Até mesmo por causa dos contatos que eu fazia. Era muitos. E eu estava carente também. Nossa, não tem problema de falar isso não, pô. Alnés Sarrã, carente. É sim, pô. Qual o problema? Entendeu? Aí comecei a conversar com uma, com outra e tal. E aí a coisa desgringolou. Só que o sujeito é safado. Pegou o print das coisas. Sem eu ver. Entendeu? Eu confiava tão... Eu estava tão com os meus alertas desligados. Que eu deixava o celular lá. Sem, sem, sem nada. O cara deu o print. E mandou pra minha atual ex-esposa. Que na época a mãe da minha filha é de um ano e três, quatro meses. Sabendo que eu tinha uma filha pra criar. O cara foi tão porco. Tão ingrato. De cuspira no prato. Porco. Porco mesmo. Que foi e me abriu fogo na internet. Meu amigo Major Rondon até cobrou. Me lembro dele. Cobrando desse cara do kit macho. Porque o cara estava louco, ensandecido. Eu vou acabar com o Emerson. Eu vou fazer isso. Aí ele falou. O próprio Major falou pra ele. Tome uma postura de homem, cara. O cara foi aí e te defender de graça. Eu deveria ter ido defender ou trabalhar pro Major Rondon de graça. Eu deveria ter ido trabalhar pro Marcel Van Raten de graça. Porque essas pessoas são pessoas honradas. Pra Dani Chivery, né? Em São Paulo, que tava mais perto. Enfim. O Van Raten que foi e enfrentou aquela canalha da Rosário. Pô, o Van Raten tem o meu respeito. Nossa, o Van Raten é uma pessoa que eu admiro profundamente pelo que ele fez. Pela áurea. Ele é um verdadeiro libertário, capitalista, conservador. Ele é um cara que eu admiro. O Van Raten, ele merece... Olha, assim como o Jair Bolsonaro, né? E vejo até falando no Jair Bolsonaro. Esse candidato do Kit Macho é um oportunista, safado. O PSDB sacaneou com ele. Isso é verdade. Defendo que aquilo ali foi uma censura mesmo. O PSDB foi pilantra com ele. Né? Apesar do que o cara que é um pilantra também. Mas eu não vou deixar de falar isso aí. Porque o PSDB, ele deveria ter... Lá de Brasília, né? A cura de Brasília. Deveria ter sido um pouco mais tolerante. Deixa o cara falar. Mas não, cederam a pressão. Né? O cara simplesmente falou, né? Aquele negócio lá do Kit Macho. Que ia lançar cartilhas pra ensinar meninas a gostar somente de menina. Tal, tal, tal. Enfim. Coadunava muito com o meu trabalho, que eu fiz com o Vanessa Ram. Tanto que eu fui estender uma faixa na rua. Né? E defendendo... Deixando bem claro quem era a Erika Kokai. E eu fui agredido. Juntamente com o Sátria. Por ativistas. Né? Da... A gente fez uma faixa enorme. Foi na frente do estádio. Lá na frente da rua. Mostrando quem eram esses esquerdistas. A gente foi agredido e tudo mais. Por integrantes lá do movimento gay. Que foram nos ameaçar. Né? Foram nos ameaçar, inclusive, com armas. Né? Foram na rua nos ameaçar. A gente ficou na frente da esplanada. O goleiro segurando. Eu sou um homem corajoso. O Jorge Miranda, ele tremia. Né? É... O Jorge Miranda é uma das pessoas que ele levou pra Brasília. E que o Jorge Miranda não ficou três dias. O Jorge Miranda fugiu. Ele viu a grosseria que esse... Que esse defensor do Kit Macho. A forma arrogante como ele tratou um frentista. Porque o frentista não quis colocar a gasolina direito lá. Ele humilhou. Ele humilhou um trabalhador. Ele humilhou um frentista. Na minha frente. Na frente do Jorge Miranda. Na frente da mulher dele. Na frente do... Ele humilhou. Ele reduziu um trabalhador a nada. E veja. Arrogante. Prepotente. Playboy. Playboy. Tu não... Se orgulhava de nunca ter trabalhado ou registrado na vida. Como se isso fosse mérito, cara. Isso é demérito, meu caro. Importa o concurso que você passe. Isso é demérito. Que na iniciativa privada tu mostra que tu é um trabalhador ou não. Porque só sobrevive em quem tem mérito. Entendeu? Então assim... Que é corajoso quem entrega o serviço que promete. Né? Isso é demérito. Você tá ofendendo toda a classe de trabalhadores. Você é o perfil de ponderologia descrito no livro de André Lobachevski, né? Que um oportunista se aproveitou e fez o prefácio dele aqui. Mas isso é um outro assunto. Eu não quero adentrar nessa discussão. Comunico muito com as mãos. Porque eu acho que é melhor, né? Pra gente conversar, né? Eu aprendi muito com os italianos aí. Grátis e prego a todos aí, né? Mas enfim... Voltando ao tema. O camarada lá do Kit Macho... Ele... Ele se aproveitou oportunamente, né? Da fama do Jair Bolsonaro. Foi lá, tirou uma fotinha. Vem cá, meu... Né? Só faltou chamar. Vem cá, meu macho. Porque o próprio irmão dele lá que ele brigou... Andou falando que... Ele tem um passado meio nefasto. Meio nebuloso com travestis. Bom... Até ficou assim, né? O Jorge Miranda... Pra quem não conhece o trabalho dele... Um trabalho fantástico do Jorge Miranda... É um fantástico. O trabalho que ele faz é fantástico. É... O Jorge... Na verdade... Assim... É um ex-travesti... Que ele chamou pra Brasília. Não sei da onde que o... Cara do Kit Macho conheceu ele... Mas... Assim... Ele tem uma postura mais tolerante. Né? Ele... Ele desaprovou, né? Com todo o direito... Com toda a razão... O que a gente fez lá, né? Apesar de que... Eu falo assim... Eu posso não concordar contigo, Jorge... Mas... Defendo o direito de você... Falar isso aí... Vamos pra rua... Vamos... A gente tem que mostrar... A gente tem que mostrar... Tem que brigar... Tem que... Lá mostrar que nós somos... Né? Defensores... Mas eu não sei... Ele viu algo mais... No camarada lá do Kit Macho... De uma postura anticristã... De ganhar a qualquer custo... Sabe? Que eu talvez não tinha percebido... E... Enfrentou intolerantemente... De uma forma intolerante... De uma forma bem intolerante... É... O ativismo... Gaysista lá, né? É claro... É... Moderação também... Defesa da verdade... Da verdade... É serviço para sair da mentira... Mas tem... Tem certos limites... Que tem que ser... Respeitados... Existe uma linha tênue... Talvez... Por causa da... Da sua fase... Maníaco... Depressiva... Ser muito... Exaltada... Nossa... Naquele momento... Ele... Bum... Explodiu... Mas... É complicado isso... E... Enfim... São certos sinais... Que eu não percebi... Como por exemplo... Quando ele foi lá... Falar... Feito um playboy lá... Com o pessoal do Robério... Né... O meu amigo Tonieri... Um grande abraço... Meu amigo... Se conhece meu trabalho... Como Nessaham... De muitos anos... Talvez por ter mostrado... Esse trabalho... De Nessaham... E falei assim... Aproveita meu amigo... Eu não queria assumir... Naquele tempo que eu era Nessaham... Mas eu falei assim... Aproveita... Aproveita... Pega isso aí... Para a tua próxima campanha... O teu... Esse aí... O verdadeiro que te macha... Foi aí que despertou a ira e inveja dele... Porque ele se considera superior a todo mundo... Quando você mostra que você fez... Um trabalho superior... Não porque você quer se aparecer... Não... Muito pelo contrário... Mas o que você quer ajudar... O que você quer ajudar... Eu sempre fui uma pessoa solista... Proativo... Né... Esse tipo de gente... Como o candidato do Kit Macho... É igual esses comunistas... Igual esses socialistas... Eles te sugam ao extremo... Igual o Universal... Sugam ao extremo... Depois te jogam fora... É isso que eles fazem... Eles são... Prostitutas... São meretrizes... Por quê? Porque eles te usam... E depois te jogam fora... Entendeu? Quando você foi útil para eles... Tá beleza... Tranquilo... Eles são prostitutas... Mas peraí... Como é que eles te usam? Não... Porque eu... Fiz aquilo lá... Por... Por amor à causa... É pela causa... Deixei bem claro isso para ele... Eu estava fazendo pela causa... Não estava fazendo nem por ele... Né... Tinha me prometido assessoria e tal... Mas depois eu comecei a perceber... Pô... Como é que esse playboy vai ganhar alguma coisa? O cara acorda 3 horas da tarde... Pega um carro... E fica rodando a 60 por hora... A 40 por hora... A 60 por hora... A cidade inteira fica... Teclando... E chega a dormir na rua... Sabe? Dormi na rua... O carro... E eu sentado do lado aqui... Sem poder fazer nada... Eu falei... Meu Deus do céu... Podia estar ganhando voto... Podia estar correndo atrás... Podia estar frequentando festa e tal... E ele fazia aquilo tudo... Não sei se era para provocar... Eu não sei por que ele fazia aquilo... Por inveja mesmo... Eu não sei... Porque o cara tinha tudo... Mas não era nada dele... Porque era o papai dele... O papaizinho dele que dava para ele... O cara não tinha nada... Morava de favor... Numa chácara... Né... Isso sentado por amigos... Enfim... O próprio pai dele é uma pessoa tolerante... Moderada... Pessoa de bem... Segurou os arrombos dele de arrogância... De estupidez... Queria perseguir todo mundo... Queria fuzilar todo mundo... Queria processar todo mundo... Acabar com a raça dele... Todo mundo... O pai dele é uma pessoa tolerante... Ponderada... Uma pessoa cristã de verdade... Não... Não é assim... E era alvo de ataque... Ele... O cara do Kit Masha... Meu pai é um covarde... Meu pai é um frouxo... Meu pai é isso... Escoxando o pai dele... Meu pai traia... Traia com amantes... Traia com travestis... Cara... Ó... Assim... Ó... Essa... Essa face dos falsos cristãos... Que estão nas igrejas... Tudo covarde... Esse espírito matriarcal... Porra cara... Tá... Tá... Mas você não podia falar aquilo do teu pai... Teu pai ele dava tudo pra você cara... Você vai se arrepender... Por que você falou aquilo... Algum dia cara... Se é que você tem consciência... Acho que você não tem consciência cara... Tu não tem consciência cara... Tu é um playboy mimado... Playboy mimado... Que não tem chance... E eu prometi... Pelo que você me fez... Você destruiu uma família aqui no Paraná... Você fez eu me separar... Por mero prazer sádico... Porque você é sádico... Né... É... Eu acho que assim... Pela sua sexualidade mal resolvida... É... Quando você vê um... Um cara que é um homem de verdade... Você quer ser igual a ele... E não consegue... Porque você não construiu... Você tem falhas... De caráter muito grande... Que não te permitem... Né... Chegar assim... Aquela masculinidade perfeita... E o que acontece... Meu caro... Eu não vou te chamar de camarada... Porque camarada é coisa de comunista... É... Nem meu caro também... Porque você não é meu caro... Pô... Tu foi um sacana... Tu foi um pilantra... Né... Tu destruiu uma família... Cara... A minha filha... Eu tenho que ver... Toda semana... E com maior dificuldade... Conversar... Dou assistência pra ela... Mas eu podia estar junto com ela... Brincando com ela... Você tá entendendo? Eu podia ter reconstruído o meu casamento... Mas não... Agora eu tô separado... Né... E não vai ter mais volta... Você deve estar feliz... Procurando próxima vítima... Porque... Assim... O esquerdista... Quando ele não se faz de vítima... Ele procura vítimas... E você é um esquerdista... Que se disfarça de direita... Pra você ter uma ideia... O próprio PSDB... Não quis saber de você... Cara... Entendeu? É... Porque... Talvez já descobriram... O teu modo de operação... Só que as pessoas são quietas... Ó... Se autopreservam... Ficam caladinhas... Entendeu? Só que... E esse... Isso tem um grande problema... Porque... É... Você vai fazer novas vítimas... Entendeu? E eu tô falando aqui... Pra você não fazer novas vítimas... Porque quando... A própria Bíblia diz... Que quando... Na igreja não resolve... Meu amigo... Na comunidade não resolve... Então procura... Né... Deixar isso bem claro... E é o que eu tô fazendo... Eu tô falando aqui... Pras pessoas... Se alertar com você... Porque você não vai se eleger... Mais... Nem... Pra... Síndico de prédio... Cara... Guarda isso na tua mente... Enquanto eu viver... Não se candidate... A nada... Entendeu? Porque você não vai se eleger... Você... É uma promessa que eu faço... Entendeu? E eu até tô alertando aí... Movimento LGBT... Esse pessoal aí... Que eu não gosto... Sabe? Eu... Eu tenho minha visão formada... Eu tenho minha visão... Bem... Sabe? Meu cirurgismo... Bem formado... Mas se esperta com esse cara, hein? Que esse cara aí, ó... Ele... Tá... Começou com um projeto lá... De ser contra a mendicância... Também sou contra a mendicância... Eu acho que a mendicância... Deveria também ser criminalizada... Porque todas as pessoas... Têm capacidade mental... De ser um self-made man... Basta você regurgitar... Basta deixar de ser coitadinho... Covardinho... Vitimista... Porque eu tinha tudo pra ser esse vitimista... Coitadinho... Dependente do Estado... Eu saí da... Da miséria... Até o... Até conquistar meu espaço pelo mundo... Conquistei... 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 Entendeu? E várias outras vezes... Eu podia... Tudo pra... Ai... Coitadinho... Eu sou coitado... Nada... Não sou coitado... Eu sou uma pessoa de méritos... Eu tenho méritos... Né? Então assim... Começou com esse projeto... De criminalização da mendicância... Que ele tava fazendo lá, né? Mas eu vi... Sabe aqueles caras que queimaram mendigo em Brasília? Eu vi que o cara tem alguma coisa assim... Sabe? Muito... Parecida com aquele perfil panerológico... Patocrata daqueles caras... Pô... O cara... Assim... A gente saia, né? Conversava... Ele sempre ia visitar uma menina... Uma menina linda... Que disse que... Inclusive ela... Era parente do... Ai meu Deus... Parente do Mengele... Sério? Que ela era parente do Mengele... Né? Não... Do Mengele não... Do Reinhard Heidrich... Desculpe... Do Reinhard Heidrich... Que foi um do... O adjunto direto do Reinhard Heidrich... Eu não sei como é que esse cara me apresentou... Pra essa menina... Que ela era de Santa Catarina... Tava lá em Brasília... Né? Mas que ela era parente do Reinhard Heidrich... Desculpa... Que era o capitão do Reich... Que foi assassinado na República Tcheca... Em Praga... Eu fiquei espantado... Falei... Nossa... Mas como é que esse cara me apresentou? Tá... Mas tudo bem... Uma menina assim... Admirava muito... O ideário nazista... Tudo né? Não tinha o perfil ariano lá né? Mas... Admirava muito o ideário nazista... Eu fiquei só observando... Aí... Tá... Aí esse cara do Kit Macho... Ele tinha muita conversa com ela... Assim... Conversava toda hora... Tinha conversinha... Ele... Acho assim... Ele ficou com medo de... Que eu tinha conversas dele... Que eu ia mostrar pra mulher dele... E... E... Pra geral... Só que eu não sou... Canalha que nem ele... Eu jogo o jogo do ganha-ganha... Pra eu ganhar você tem que ganhar... Só que ele jogava o jogo do ganha-perde... Pra ele ganhar... Eu tinha que perder... Ou outras pessoas tem que perder... Ele não joga o jogo do ganha-ganha... Então assim... Ele já se anteveu... Né? Sabia que quem tá errado... Né? Já tava apontando... Se anteveu e pegou... Príncipe pra me ferrar... E ele... De verdade... Pô... Saia... Pegava o carro... Saia da volta lá... Voltava com o carro cheio de panfleto... Ele teve que jogar fora... Panfletos que... Um empresário pagou ele... Teve um coronel lá... Que deu grana pra ele... Ele pegou e... Gastou... Feito um playboy, cara... Gastou... 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 Não investiu nada na campanha... Não fez nada... Se ele gastou cem reais... Foi muito... Se ele gastou cem reais... Na campanha... Foi muito... É... Do dinheiro dos outros... Entendeu... Fora a gasolina... A gasolina era do partido... Dava 60 por hora naquele carro... Aí depois... Parava e inventava de dormir... Ficava conversando... E pô... Cara... Vamos trabalhar... Vamos pra rua... Pô... Me deixa aqui pra eu poder trabalhar... Ele... Não... 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 Parecia um psicopata... Nossa... Assim... Completamente confuso... Completamente bitolado... Eu fico perguntando... Como é que um cara desse... Conseguiu carteira da OAB? Como é que um cara desse... Conseguiu carteira da ordem? Se diz doutor... Mas não tem doutorado... Entendeu... Estelionatário... Falsário... Né... Estou falando tudo isso... Porque a gente precisa desmascarar... Essa falsa direita que emerge... Porque muitas pessoas... Estão sendo enganadas... Por esses lobos vestidos de cordeiro... Por esses lobos que sobem no altar... E pregam falácias... Pregam mentiras... Porque eles não vivem a vida que pregam... Você está entendendo? Então a gente tem que lutar... Eu fui... Sacaneado por um cara que eu confiava... Eu estou falando para todos aí... De Brasília... Que eu pedi seu voto... Estou pedindo perdão para vocês... Por ter defendido esse cara... Por ter pedido votos para esse cara... O cara fez uma votação pífia... Inexpressiva... Inexpressiva... Mas eu acho que aquela votação que ele fez... Maior parte se deu por mim... E pelo próprio pai dele... Né... Ele colocou pessoas dentro das igrejas... Cometeu crime eleitoral... Cometeu crime eleitoral... Fez boca de urna... Não é... Fez boca de urna... Fez boca de urna... Cometeu crime eleitoral... Entendeu? E eu fiquei até o final... Eu soube disso... Eu já estava querendo sair... Antes... O circo estava pegando fogo em Curitiba... São José dos Pinhais... Onde eu morava... Estava pegando fogo... O circo estava pegando fogo... E eu tinha que voltar para a minha família... Meu amigo lá da Opus D... Que me recomendou... Retirar os vídeos do Olavo... Ele falou... Aí vai só voltar para casa... Dá um jeito... Você vai perder tua família... Enfim... Eu tenho que... Eu só quero agradecer esse... Esse meu amiguinho aí... Eu não vou falar nem o apelido dele... Nem nada... Eu não quero te expor cara... Tu foi meu irmão... Tu foi meu irmão cara... Tu foi meu irmão... Eu... Hoje eu tenho que reconhecer... É isso aí meu caro... Né... Me colocou lá no... No seu grupo... Né... Que é um dos grupos respeitados... Um grupo internacional... Inclusive... Eu tenho... Tenho o maior respeito por você... Meu amigo... Você... Inclusive tem o mesmo nome... De uma pessoa que mais me ajudou... Né... É... No passado... A ser um... Né... A construir minha profissão... Ainda que... Me ensinou de uma forma errada até... Mas ele... Me ajudou bastante... E assim... Eu sou grato... Grato né... Até te convidei a ser padrinho da... Da minha filha cara... Porque realmente eu me simpatizei contigo cara... Eu tô falando isso de coração velho... Eu tô falando isso de coração... Tu sabe que eu tenho esses... Enfim... Eu não... Não costumo levar... Por trás... Desaforo de ninguém... Meu amigo... E assim cara... É... Você tem um outro modo desoperante... Né... Você é uma pessoa que realmente... É... Construiu uma família... Enfim... Teve oportunidades... Teve um pai que te ajudou... É... Né... Eu também tive um pai que me ajudou bastante... Né... Ainda que tardiamente... Mas... Me ajudou bastante... Né... Que Deus o tenha... Mas você também... Você chegou onde chegou... Porque manteve aquela integridade... Né... Cristã... E tudo mais... Você é cristão... Em primeiro lugar... Né... E... E você assim... Você... Você... Surpreende... Muitos evangélicos... Né... Falsos aí... Que vivem de fachada... Apesar de você ser católico... Você... É... Surpreende... Meu amigo... Né... E eu acho que também... Você não deve ter gostado... Da Ana Campagnolo Belé... Ter... Ter... Comparado a Virgem Maria... A uma prostituta... Isso foi uma ofensa muito grande... Até pra mim... Vamos ver... Eu acho que ela foi escolhida por Deus... De repente a mulher falar que ela tinha... Que ela teve... Tá... Teve... Filhos... Teve... Mas... É... O Tiago... Né... Teve... Mas... Enfim... Comparar... A Virgem Maria... Com uma fornicadora... Nossa... Aquilo ali foi pior do que o... O Von Helder fez... Né... Voltando a falar do sujeitinho lá de Brasília... Você me alertou... Você me alertou... Só que eu inadvertidamente quebrei a cabeça... Fui e meti a cara... Quero... Quero pagar pra ver... Esse é o meu problema... Vou pagar pra ver... Porque eu detesto injustiça... Eu também fui muito injustiçado na minha vida... Por caluniadores... Por vagabundos... Né... Que me caluniaram... E as pessoas... Algumas pessoas... Acabavam... Se afastando... As pessoas honestas ficam do meu lado... As pessoas honestas ficam do meu lado... É... Sabe que eu faço tudo isso por instintos de sobrevivência... De trabalho... E tudo mais... E... Enfim... Eu... Eu sou assim... Eu me defendo... Acho que o ataque é a melhor defesa... Né... Porque senão você fica covardadinho... Assim e tal... Os caras te passam por cima mesmo... Eu sei porque muita gente se aproveitou... Né... Do meu pai... Da minha mãe... Se aproveitou, né... E não tinha boca pra nada pra falar na rua... As pessoas abusavam... Tiravam... Né... É... Mordinho daqui... Mordinho de lá... E eu não... Eu sou revoltado com esse tipo de coisa... Sabe... Apesar de eu ter sido muito enganado também... É... Puxado... Mas porque... Eu confiei demais nas pessoas... Né... Bom... Mas pra finalizar... Tomem cuidado com esse cara aí... Que diz defender o kit macho... É... Não... Sabe... Não fala o sobrenome do cara... Vocês sabem quem é... Né... Eu já falei até ali... Mas... Tomem cuidado com esse cara... Ele não é nada daquilo que vocês pensam que ele é... Entendeu... Se vocês pensam bem dele... Uma pessoa oportunista... Um playboy que não sabe que é méritos... Entendeu... Um playboy que quer viver nas costas dos outros... Que quer um estado inchado... Que quer um... O estado inchado... Ele... Ele... Implica em... Em... Destruir... Né... É... Toda a classe produtiva... Né... Em prol de um conjunto de patocratas... Né... Só ler o livro pra neurologia... Vocês vão saber... E... Enfim... Sujeitinho lá... Criticava o livro do Romel Tuma... Já começa por aí... Meu amigo... Tantos indícios... Por que que eu não acordei... Por que que eu não falei... Pô... O cara é um enganador... O cara é um embusteiro... O que que eu tô fazendo aqui... Por muitas vezes eu pensei nisso... Só que agora eu não posso voltar atrás... Entendeu... Eu assumi um compromisso... Eu tenho palavra... É igual contrato... Entendeu... É... Mas eu devia ter feito o que o Barrichelli fez... Picado a mula... Porque ali... Cara... Custou meu casamento... Custou... Eu poderia estar vivendo com a minha filha todos os dias... Você tá entendendo... Esse psicopata deve estar... Feliz... Eu destruí uma família... Você não é pastor de coisa nenhuma... Vai nas igrejas enganar... Cara... Tu engana... Tu é um enganador... Você tem o espírito do enganador... Você é um enganador... Meu caro... Você... Fica aí... Criando vídeos polêmicos na internet... Mas tu não passa de um covarde... Que na hora do vamos ver... Tu corre... Tu corre... Tu corre... E eu sei que tu vai gravar um vídeo aí... Falando de mim e tal... É... Em Brasília e tal... Falou um monte de bobagens aí... Mas eu vou te falar uma coisa... Meu caro... Tu não passa de um perturbado... Tu não passa de um playboy perturbado... Ok... Acho que eu falei demais... Né... Por enquanto... Não me arrependo do que eu falei... Porque... O cara cometeu crimes... Tanto... Crimes eleitorais... Como crimes também... Cíveis... Não é... Na campanha dele... É... Adorava... Vou lá na Polícia Federal... Eu vou abrir... Ameaçando todo mundo... Adorava ameaçar... O negócio dele é... É fazer dossiês... É ameaçar... E perseguir... O negócio dele é esse... O negócio dele... Ele tem um espírito de contenda... Dentro dele... E... E... Quem tem espírito de contenda... É... Não tem espírito de Deus... Pode ter certeza... Né... Eu não tenho espírito de contenda... Eu realmente me defendo... Entendeu... O dar a outra face... A tapa... Não significa... Você ficar quietinho... Pieninho... Eu tô aqui... Mostrando... Quem são os enganadores... A palavra... É a espada... Né... Eu tô alertando as pessoas... Olha... Toma cuidado com esse cara... Esse cara precisa de arrependimento profundo... Mas no caso dele... Eu temo que não tenha isso... Entendeu... Ele é uma pessoa que está obstinada... Ele é um obstinado... Ele é um obstinado... Entendeu... É um obstinado... E acusa os outros daquilo que ele é... Mas ele é um obstinado... Quem conhece ele... Quem sabe... Da vida dele... Quem está ao redor dele lá... Sabe disso... Não passa... De um playboy obstinado... Que não sabe o que é... O que quer da vida... E que tem problemas com a sua... Com a sua sexualidade... Tá ok... Tenho dito... Isso aí é mais uma parte... De um vídeo... De uma série de vídeos... Onde eu vou desmascarar... A falsa direita... Tá bom... Um grande abraço... Hasta luego...